E aí vila né velho sempre sempre é vila vila sempre então vamos ver que se dá uma treta eu coloquei no aleatório para ver se é qual mapa pegava né para ver se a gente acha um pouquinho mais de player então vamos ver mano vamos ver se vai encaixar aqui hein e não tô vendo ninguém aqui velho morri 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 é o cara que agora vem em rebenta aí não em padrinho e aquela partidinha melhor ao pé até que foi uma treta vila mano tem tempo que a gente não cai em um lugar que dá uma treta assim legal né eu não sei o vídeo que eu gostei ontem que foi o de camp o de quem fiz em uma tretinha e é difícil mano porque é para mim é difícil pelo fato de não ser acostumado de jogar falando tá ligado então realmente velho e quando eu tô com alguém no squad que eu conheço normalmente fica mais tranquilo agora eu tô sozinho sai conversando assim mano para mim é muita novidade e eu mora né velho e eu tô confiante mano que essa play é o índio e esse pai vai fazendo o outro aqui mano vamos fazer o seguinte essa partida eu vou tentar marotar os caras tipo te ensinar a jogar na inteligência tá ligado tipo joga no erro dos caras basicamente isso se pá dá até um título em velho e vamos jogar no erro dos inimigos os cara tretou e se dá para pescar um daqui velho ó é o abrigo e aí 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 e agora sim pouco é o mesmo a crimezinha era jogar de use não vai quero jogar de lá deu tá precisando de AKM ou alguma 762 não tira ali mas vai bote para arrebentar esse cara aqui velho teve um que deu uma rajada Será que é bote e aí vamos descobrir trabalhar os cara tá ligado tenta jogar no erro mano joga na inteligência ainda mais assim solo versus fadio muito bom para você treinar isso andar andando Kevin um é bem o crise de Lute né mano então vou encostar aí será que a gente pega uma coisa Zinha pra gente sei lá passar para vocês aí isso aqui é normal velho esse aqui ó ele tinha de bote era um squad de bote aqui Cafu aqui é porque tem que ele atrapalha demais na mochila a fuzil você não joga de Sniper mano eu jogo Sniper eu gosto até de jogar de Sniper só que eu tô solo aqui né porque olha lá a dois já morreu tem o leves e acabou morrendo assim que eu maluco e agora é para ir e se ele tava subindo mano saiu da renderização e a altura mano quem me inspirou nesse vídeo aqui foi um inscrito do meu canal uma treta nos comentários ele falou bem assim curte muito quando a gente joga na inteligência tá ligado marotar os caras aqui e eu vou tentar marotar esse maluco Olá Olá tudo bem ah não segurou velho amanhã esse bug é horrível é ridículo esse bug velho não cozinha as de drenada não segura a molotov velho é foda mano deve ter mais aqui velho a cidade no rúdico e ele foi direto mas esse aqui eu pensei que era amigo deles vai bote velho e aí e eu ia falar alguma coisa aqui e a mano na moral eu ia noca ele no molotov ia ruxar na panela e não era bote não vai o cara tá muito luteado mano ai 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 o squad dele deve estar perto mano ou então aqueles cara que ia separadão né mano e eu fui separado a raca mano não tô conseguindo pegar opa e escutei já e lá vamos nós a gente vai subir o individual meu deus e agora vai não é possível é o maluco maluco deu pre-fire velho e os caras tá se matando sem parar e eu tô sem carro mano eu odeio ficar sem carro velho em partida mano apesar que eu nem fui nos pontos saca mas imaginei que no caminho ia pegar alguém mas tá doido velho travou nos 10 aqui e 23 cara vivo dá para farmáquio ainda vamos ver que a gente faz se pá deve ter cara aqui aqui os cara gosta principalmente manito mano gosta muito dessa região aqui e eu vou por baixo né que não soltou se você gosta daqueles videozinhos interativo já deixa aquele like aí já compartilha com seus amigos seus melhores inimigos o smokezinha óbvio 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 que eu vou pegar caraca mandei isso aqui é miramar é deserto assim velho e ninguém mano é desse jeito mano cara tudo escondido velho sabe que que eu não gosto velho às vezes a galera fala é para mim o pai tal eu fiz muito isso em live tá ligado o pano e tal peguei crack não sei o que nem lembra tá assim eu peguei conquistador eu nunca fui de upar saca aí certa vez eu pei e velho é complicado porque quanto maior a patente mais o jogo fica monótono assim tá ligado fica parado mano é um jogo muito muito zoado mano é claro que às vezes você pega uns squads em bom tá ligado no conquistador e tal uns cara que jogava bem certinho e tal normalmente se eu tivesse com squad aleatório assim igual eu tô aqui agora era até complicado vai dar um clutch mas a maioria dos casos pega pega full marotado saca mano aí pega um é uma parte da safe fica duro velho fica literalmente duro os cara não sai velho de casinha eles pegam casinha e fica lá velho saca os cara não vão atrás de treta tipo é que nem a gente tá fazendo aqui igual agora os cara tá se matando e não escuto nada velho eu não tenho nem um norte para ir saca e você escutar a bala aí eu já encosto agora se eu não escuto velho não tem que ir caçando velho aí agora sim velho até que fim mano meu deus ela vai marotada os cara não entende nada mano na moral e aí eu não pensei que ele ia pegar a couve na árvore e não achei certo meu capo aqui velho e aí eu mais aí não né lá cadê o cara do muro e o louro e aí fora e aí e aí e aí e aí Uai Uai, véi Era bot esse aqui Tá o direto, véi Esse pai Esse aqui é o último deles, né Era trio Não, não faz sentido, mano Meu ping, véi Olha esse jogo, mano Ah, nem matou ele Tá roxando Meu Deus Olha esse ping, véi Ah, meu Deus, véi Eu não deitei esse cara nem fudendo Uai, que bug, véi Pensei que ele tinha pulado O balde bubô Meu ping, mano Meu ping, meu ping, meu ping, meu ping Tá oscilando demais, véi Tá oscilando demais, véi Tá de 3x, mano Meu Deus, véi Esse jogo Tem outra chegando aqui, véi Tem outra chegando aqui, véi Nada a ver Como é o ping, mano? Subiu de novo Ah, como é que joga assim, véi Ah, como é que joga assim, véi Mano, eu vou cair no ping, véi Se eu for sem cover Se eu for sem cover Do jeito que eu fui ali, eu vou cair no ping Se eu fiz um 20, eu tô lagado, véi Ah, não Eu tô comendo um por um de novo, véi Levantou tudo É, guys Complicado, hein, mano Esse Servidor lagado Não é minha internet Não é roteador Nem nada, mano Servidor que tá lagado mesmo Levantou tudo, mano É Nossa, olha isso, mano Cara duraço ali, véi Olha o outro marotado Olha como esse cara tá jogando Esse cara vai me flanquear, véi Vai me flanquear Vai me flanquear Agora você vai 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 Olha o outro vindo Confiante Beleza, porra Ai, panela god Vem, rebento Vem, rebento Ixi, agora aquele cara ali Era o que tava marotado, né, véi Vai subir na casa Vai descer Vai Puxar Puxar o telhado Beleza Vai rodar Vai flanquear Vai fazer tudo Esse cara vai ficar duro ali Pô, ele não vai sair não É disso que eu tô falando, tá ligado É É Os cara que Joga por ponta Ele joga normalmente assim, saca E campeonato, mano É Tipo, quando você tá na vantagem Você vem todo bichão Tá ligado Igual eles vieram ali os quatro Me rushando Aí depois que viu que eu deitei três Ai, não, 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 não Ah, agora você foi Não aberto Então Ai, ai Olha aí É isso que eu tô falando, mano Os cara deitado, velho Meu Deus, mano